Boa noite. A capacitação de crianças, jovens e adultos em situação de risco social ou que moram em comunidades de baixa renda próximas a aeroportos faz parte de um programa da Infraero em parceria com governos municipais, estaduais e sociedade civil em todo o país. Veja na reportagem de Ana Gabriela Salles. Foi dentro do aeroporto que esse grupo conseguiu capacitação para o primeiro emprego. Com 15 anos de idade, Lucas já se sente preparado para enfrentar o mercado de trabalho. Já saí preparado, já fui capacitado para lidar em uma entrevista, como ir, o que falar, o que botar no currículo, tudinho, já tinha noção. Marcela, de 16, já conseguiu uma vaga de recepcionista depois de passar pelo programa Infraero Social. É o que eu queria, eu estava em busca e o curso me ajudou, me preparou para isso. E hoje em dia eu estou aí trabalhando. O programa existe em 62 aeroportos operados pela Infraero no país. Aqui em Brasília, o projeto se chama Asas da Esperança e atua há 10 anos. Ele funciona aqui nessa sala, no meio do terraço panorâmico do Aeroporto Internacional. Durante três meses, os jovens têm aulas de informática, cuidados com a saúde e também aprendem técnicas de recepção. O curso dá direito a lanche, transporte e material didático. Tudo de graça. O objetivo é proporcionar aos jovens que estão entre a faixa etária entre 15 a 17 anos a oportunidade de melhorar o seu perfil profissional e implementar a eles também uma oportunidade para que eles possam chegar lá no mercado de trabalho qualificado. O programa atende 17 mil pessoas em todo o país, segundo a Infraero, e tem parceria com os governos municipais, estaduais, organizações não governamentais e entidades filantrópicas. Em Brasília, o SENAC entra com a capacitação. O SENAC entra com a parte pedagógica, né? Todo o material didático e para o curso desenvolver. Adolescentes que vivem em comunidades carentes, próximas aos aeroportos ou em situação de risco social, podem participar do programa. Os interessados precisam ser encaminhados pelos centros de referência de assistência social. Essa nova turma já está de olho nas oportunidades. Eu pretendo, no caso, sair direto para o mercado de trabalho, mas se eu não conseguir, eu queria juntar essa experiência para, tipo, aumentar meu currículo. Eu espero que, ao término do curso, eu consiga que abram novas portas para o mercado de trabalho, conseguir o primeiro emprego, quem sabe até uma profissão alta aqui. Mais detalhes sobre o programa Infraero Social estão disponíveis na internet.